O que foi que realmente aconteceu? Aconteceu que essas meninas é do clube de desbravador. Elas chegaram na minha casa meia-noite pedindo uma dormida. Eu achei que elas fossem pra casa. Aí elas falaram que não iam. E eu não tinha dinheiro pra pagar taxas pra mandar elas. Como é do clube de desbravador da Ana da Tapetinha, elas dormiam no segundo quarto, a minha namorada tava lá comigo, né? E aí ela confirma isso, né? Se você for perguntar pra ela. E aconteceu que ela foi levar a menina na creche cedo e deixou as meninas lá, arrumou na casa. Só que não podia deixar a chave com a menor, né? Ela levou, ela não sabia que essas meninas iam fazer essa loucura de subir inteirado dos outros e causar esse tumulto todo aí. O que aconteceu foi isso. Eu não tenho outra pessoa, não sei essa. porque eu vou falar o quê? Que eu tive alguma coisa que ela não. O senhor tava com a minha namorada. Eu tenho namorada. Você bem sabe disso. As meninas disseram que estavam na sua casa desde ontem, é verdade? Não, mentira. Desde ontem não. Quer dizer, desde ontem, a partir de meia-noite. Que a minha namorada falou, se arruma a casa aí, ia dar um trocado pra ela lá, né? Ainda perguntou, você estuda? Ela falou, não, hoje não tem aula, não. Eu falei, vai pro Luiz. Ela falou assim, por que você não vai pra casa? Sua mãe deve ficar preocupada com vocês. O que aconteceu foi isso. Aí, eu fui pra meu trabalho e eu falei, não, que o Luiz Poliçal chegou lá que for me avisar. Não teve nenhuma reação da minha parte. Eu falei, não. Eu vou lá ver o que foi que aconteceu aí. A população que não vai com a cara da gente, né? Sei. Fala, fala o que quer, né? Ou não vai com a cara da pessoa, fica ajudando todo mundo. E eu vou fazer o quê? E o material apreendido, o que foi apreendido na sua casa? Não, o material você sabe que eu sou vendedor de DVD. É o gesto de meu e de minha namorada. Não tem nada a ver. Elas podem confirmar isso. Então, você é inocente dessa acusação? Eu sou inocente. Porque eu não tenho nada a ver com essas meninas. Nada, nada a ver. Porque, ó, eu acho assim, que quem dá um prato de comida pra uma pessoa tentando ajudar, não tá fazendo mal nenhum. Eu sei que é menor. A minha namorada também sabe. Mas, infelizmente, ela não mora comigo. Mas você pode pegar o telefone dela e tá no meu celular e confirmar com ela.